Oi gente, tudo bem com vocês? Bora aprender a cortar franjinha comigo sem errar, tá bom? Nada de erro. Gente, eu amo franjinha, tá? Mas eu mesma cortando, então vou mostrar pra vocês aqui como que eu corto a minha franja, ok? Primeiro eu faço uma divisão ali, quase pegando o arco da sobrancelha, tá? Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos aonde ela começa e termina. Medir é sempre importante, tá bom gente? Se ficar na dúvida, corta maior e depois vá diminuindo, não vá direto cortando pra depois você não se arrepender e ficar muito curta. Eu dou uma leve torcidinha e agora eu venho com a tesoura. Medir é muito importante, tá bom? Ali eu vejo a altura que eu quero e corto fora a pontinha. Se ficar muito grande, eu posso tá diminuindo, tá? Eu não gosto da ponta muito reta, então o que que eu vou fazer ali? Eu vou pegar a tesourinha de desfiar pra dar um acabamento, que eu gosto que ela fique um pouquinho desfigurada, por assim dizer. E vou desfiar então mais nas pontas, tá? Não começa muito do alto, senão vai ficar cabelinho arrepiado. Então eu puxo ali uma passada só com a tesourinha de desfiar. Mesma coisa do outro lado e eu não venho com a tesoura reta, tá? Eu vou com ela meio que deitada mesmo. Agora, pra eu separar os fiozinhos, gente, eu posso usar o sérum ou uma pomadinha, tá? Que eu gosto que as franjinhas, os fiozinhos fiquem separadinhos. Aí eu passo um sérum ou uma pomadinha e é assim que vai ficar a minha franjinha. E é isso, gente, é assim que eu faço.